A vereadora Marcela Mari dos Santos Monteiro do PV de Borda da Mata protocolou junto à mesa diretora da Câmara Municipal daquele município o projeto de lei sessenta e sete mil barra dezenove que visa reduzir o subsídio dos vereadores e equiparar os vencimentos dos professores da rede municipal de ensino. De acordo com a parlamentar o salário atual dos EDIs é de três mil e setenta reais e se o projeto de lei for aprovado será reduzido para um mil e quinhentos reais. Olha Alexandre, antes de eu ser vereadora eu apoiei uma iniciativa popular que teve aqui em Borda para reduzir o salário dos vereadores, prefeito, vice e naquela época não passou, era uma ação popular, sabe? E quando eu entrei vereadora agora, aí vieram me cobrar. Muitas pessoas que eu apoiei naquele gesto lá atrás vieram cobrar olha Marcela, agora você está vereadora, nós não precisamos reunir assinaturas para poder estar preiteando, reduzir o salário dos vereadores. Naquela época era quatro mil e quatrocentos, mas eram nove vereadores. Agora como passou para onze, então o salário do vereador hoje é três e setenta. Aí diante disso, fui muito cobrada por apoiar aquele movimento na época, então falei, nossa, agora como a lei não permite que eu reduza o nosso salário hoje da atual legislatura e nem aumentar nem diminuir, então propus para a próxima legislatura esse projeto de lei que a gente visa aí é igualar o salário dos professores. Eu sou muito cobrada também pelos professores aqui. Os valores aqui em borda dos professores é mil e quinhentos, de acordo com a classe, vai subindo aos poucos. Então, visando isso e devido à cobrança dos professores também, não achar justo o trabalho dos vereadores, né, que é duas reuniões mês, de quinze a meia hora, no máximo cada reunião. Então eu propus esse projeto de lei para reduzir o salário dos vereadores até mil e quinhentos, equiparando o salário base dos professores. Diante disso, então, eu sou voto vencido aqui, em borda da massa. A maioria dos colegas acham que não, que está previsto também para eles ficarem fazendo um aumento do subsídio dos vereadores, eu discordo. Então, antes que apresentasse esse projeto de aumentar o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, então eu pus esse projeto reduzindo, né, fazendo valer aquele sonho que eu idealizei junto com meus colegas aqui em borda, em dois mil e dezesseis, né, esse projeto popular que não passou. Então é isso, Alexandre. Eu espero que a população participe dessa votação e que os colegas vereadores possam ver que está na hora da gente fazer a parte nossa, dar uma contribuição diante de tantos problemas financeiros que o país vem passando. Eu tenho fé e eu acredito que, dependendo da boa vontade, a hora é essa para a gente estar reduzindo aí. Isso é um exemplo para as outras cidades também, que é possível, sim, reduzir o salário, o subsídio dos vereadores. Vai depender da presença da população no dia dessa votação. E para a gente vai ser histórica. Se Deus quiser, nós vamos conseguir, sim. Estou tendo uma adesão muito grande, a população está me mandando várias mensagens de apoio, pessoas que querem comparecer no dia, pedindo para que chamem as repórteres da região. Então a gente vai fazer uma força aí de estar levando bastante gente no dia da reunião. É isso. Vamos supor que a votação seja hoje. A senhora tem ideia de quantos votos a favor e quantos contratos esse projeto pode ter? Hoje, eu até agora, eu tive um que era contrário, que era a favor do aumento, se manifestou agora a favor da redução. Eu espero que, eu sou voto vencido, era só eu tentando a redução. Mas eu acredito que, se eles pensarem bem, eu acho que a gente consegue, sim. A gente, o ano que vem é ano eleitoral, esse projeto só pode ser colocado de acordo com a lei, é um ano antes da eleição, né? Eles estão tentando falar que é inconstitucional, não é, porque tem no próprio projeto, eu pus o parecer também do Tribunal de Justiça, né? Que, falando que é favorável, que pode sim. A título de informação, projeto de lei que reduz o salário de vereadores não é inédito no Estado. No dia 27 de agosto, a Câmara Municipal de Arcos aprovou a redução de 80% nos vencimentos dos vereadores, redução de 50% do salário do prefeito e de 20% para o vice-prefeito e secretariado. No dia 3, o prefeito sancionou a lei. As cidades de Uberlândia e Santa Bárbara também se movimentam com projetos de leis similares e existe uma iniciativa popular na cidade de Poços de Caldas, também impedindo a redução dos salários dos parlamentares.